E para começar, aqui nos nossos estúdios, orgulhosamente apresentamos o grande Geraldo Pereira e seu regional, executando o samba, que é o maior sucesso das rádios brasileiras. Com vocês, sem compromisso, na voz do grande Geraldo Pereira. Música Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do sarrão Quando eu toco o samba, eu me tiro pra dançar Você me diz, não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando eu paro o samba, bate-boa e pede vista no mundo outra vez Quando eu paro o samba, eu me tiro pra dançar Você me diz, não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando eu paro o samba, bate-boa e pede vista no mundo outra vez Que fofinho o camuri, essa é a minha rapaziada Eu adoro a minha rapaziada O samba, bate-boa, bate-boa e pede vista no mundo outra vez E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando eu toco o samba, eu me tiro pra dançar Depois de me ditando com ele, a minha rapaziada Eu te amo, eu obrigado e eu estou com ele Eu te amo, eu te amo, eu vou te amo E eu te amo, eu te amo, eu te amo